A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje é um dia muito feliz pra mim, pra todos nós que estamos aqui comemorando o 9º da 4ª da Vitória. Aqui o Senhor já me entregou muitas vitórias, né? Eu gravei dois CDs, todos foram lançados aqui na 4ª da Vitória, o último CD que vocês participaram, pra mim foi uma honra muito grande. E hoje eu estou conhecendo vocês de verdade, pessoalmente. Pois é, ué. No dia não foi possível estar no estúdio, todo mundo junto, mas hoje eu tive a honra e é um privilégio de conhecê-los pessoalmente. Vocês são homens de Deus, Deus é bastante feliz de vocês. Glória a Deus. Mas eu só penso que muito me ajuda, minha honra, porque eles apontem pra estarmos louvando nesta noite. E você concreta aqui. Você concreta aqui. Glória a Deus. Que bom. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Filho dela. Vamos lá, meu filho. Valeu, muito. Deus maravilhoso Senhor, o Deus maravilhoso te escolheu, de bênção sem medida te encheu, e te chamou de filho da louça. Você é filho da herança, meu nome, a bênção de Abraão também é tua. A mesma promessa continua, é do que não há fé e a esperança. A esperança é a esperança. Não chorarão pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardados por um Deus que nunca falha. E Ele já chegou aqui neste lugar e Ele está aqui. O dia da humilhação irá ficar, repare o coração que a honra vai chegar, Deus ainda lembra de você. Não chore, não chore. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo, Deus aprova, não pare por aqui, apenas ore. Apenas ore. Aleluia, se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é o teu guardião fiel, Ele é seu guardião fiel. Ele ainda tem teima, mas sobrando, da rocha água viva e de salho, quem cuida de você é o Deus do céu. Aleluia. Agora, Daniel e Samuel. Vamos lá, vamos dar ao Senhor. Mante a honra, Senhor, a glória e todo o coração. Música Todos os que foram escolhidos, foram separados e julgidos de vitória. Passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardados por um Deus que nunca falha. O dia da humilhação irá afinar, prepara o coração, vai chegar. Deus ainda lembra, Ele lembra de você, Ele lembra dos teus sonhos. A nossa paz, a nossa paz é o meu Deus do céu. A nossa paz é a perna, para mais do tempo certo, dentro das provas. Não pare por aí, apenas adore. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é teu guardião, o fiel. A nossa paz é o meu Deus do céu, Ele ainda tem o anácio sobrando. A nossa água viva ainda está, está jorrando mergulhante aqui no céu. Água viva do céu, é o meu Deus do céu. O dia da humilhação irá afinar, prepara o coração, vai chegar. Deus ainda lembra de você, não, 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 não. E dentro dessa passa pela prova. É normal, mas no tempo e na hora dEle, Ele aflota, não pare, não pare, não pare. Apenas ali, aleluia. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é teu guardião, o fiel. Ele ainda tem o anácio sobrando, a nossa água viva ainda está, está jorrando. Quem cuida de você, não, Deus do céu. Ele ainda tem o anácio sobrando, a nossa água viva ainda está, está jorrando. Quem cuida de você, não, Deus do céu. E pode glorificar o Senhor. Quem cuida de você, não, Deus do céu. Maravilha, Deus abençoe. Ante você, não, Deus do céu.